Nos 25 anos das TVs Cabo Branco e Paraíba estamos felizes em compartilhar com vocês momentos tão especiais. É pra vocês que nos assistem que dedicamos o nosso trabalho em retribuição a tanto carinho. 25 anos da TV Cabo Branco. Dá uma sensação boa compartilhar com vocês tantos momentos marcantes, fatos que emocionam. E é muito bom saber que vocês continuam com a gente ao longo de todo esse tempo, uma vida inteira juntos. Gente, a TV Cabo Branco e a TV Paraíba estão completando 25 anos. Um quarto de século sempre com muita credibilidade. E a gente fica assim, com um sorriso largo no rosto de fazer parte desta história e ter a companhia de vocês todos os dias. Olá pessoal, a TV Cabo Branco está em plena forma comemorando 25 anos e com energia para muito mais. E é um enorme prazer fazer parte desse time que coleciona uma conquista atrás da outra. A minha história na televisão acompanha a trajetória da TV Cabo Branco. Eu vivi momentos memoráveis na companhia de vocês ao longo desses anos. Muitos deles emocionantes. E é por isso que nos 25 anos da TV Cabo Branco, eu gostaria apenas de agradecer aos telespectadores por todo carinho. É pra vocês que eu dedico diariamente o meu melhor boa noite.